Música Vou atrás, pois sei lá menina, meu amor é tão belo, me olhando sem mulher, você já sabe o que é, quer me ver ao seu lado, quer me ver ao meu lado, quer me ver ao que faz uma menina, me levei um sorriso, não levei a tristeza, vaiante como tinha, ao que faz uma menina, me levei um sorriso, não levei a tristeza, vaiante como tinha, Minha linda, minha linda, onde vais, vou atrás, minha linda, minha linda, onde vais, vou atrás. Minha linda, 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 minha l Me lembrei do sorriso, não lembrei da tristeza, mas há de tudo que me aguarda. Menina, onde vais? Vou atrás, menina, onde vais? Vou atrás Vou atrás